Item 44, processo 48.500, 31.39, 2013 e 23. Petição interposta pelas usinas eólicas Mangseco 1, 2, 3 e 4 em face das multas aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia por atraso no envio dos dados anemométricos. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Este caso eu trouxe na pauta do dia 19 de 11, portanto há um mês atrás, cheguei a ler o relatório e a fundamentação, inclusive o dispositivo, mas na fase de discussão eu resolvi retirá-lo de pauta em função da manifestação da Procuradoria de que teria sido feito um pedido de parecer para um caso semelhante a esse. Aí eu resolvi retirá-lo da pauta para trazê-lo novamente. O caso é essa de medição de... o CER prevê uma multa para o caso de não apresentação da medição dos ventos. Eu achei que a multa tinha sido... não foi muito bem interpretada pela CCE e pela CEM, que calcularam a multa em função da receita fixa do contrato, eles consideraram a receita fixa anual e eu achei que deveria ser a receita fixa mensal. Só para dizer alguns números, a receita fixa, considerando a receita fixa anual, a multa ultrapassaria 4 milhões de reais, que é mais do que uma receita fixa total mensal do todo parque eólico. Eu achei isso muito exagerado e achei que, embora o contrato dissesse receita fixa, não falasse se era mensal ou anual, o mais prudente era que a mesma fosse interpretada como uma receita fixa mensal. Além disso, eu achei que essa penalidade, como não tem nada a ver com o desempenho do contrato, ela deveria fazer parte da resolução 63 e não do contrato. Isso às áreas básicas que já concordo, para uma próxima edital do CER isso vai ser modificado. No último ainda está sim. A procuradoria se manifestou, pelo parecer, não tenho o número do parecer, mas ela se manifestou no âmbito do processo 48500003756. Segundo a procuradoria, está no item 21, põe lá por favor, comandante. Segundo a procuradoria, a ANEL pode avaliar se a aplicação da cláusula 574 do CER regulatoriamente definida cumpre sua finalidade adequadamente ou se se revela excessivamente onerosa para os fins que se destina. Opinião com a qual concordo. Não sei se a procuradoria quer se manifestar, porque senão eu vou passar direto para o dispositivo e qualquer coisa a gente discute novamente. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer no médio aprovimento parcial o requerimento administrativo interposto pelas usinas eólicas Mangseco 1234 contra multas aplicadas pela CCR por atraso no envio de dados a nem momento no sentido de determinar a CCR que recalcula a penalidade com base na receita fixa mensal do contrato para o período em que foi verificado o atraso na medição de tais dados. determina ainda a CEM que exclua dos próximos CCR e CER tal previsão de multa por atraso no envio dos dados a nem momento e que a SFG, não é SFG, né? Eu acho que esse processo está no âmbito já da relatoria do doutor Romeu. Aí tem que ver como é que eu endereço aqui. Providencia a inclusão de tal previsão no âmbito da resolução 63 de 2004. Aí eu tenho que ver como é que a gente endereça, porque eu não posso endereçar para o Romário, né? É o que está, é a SFG, é o voto. Não, não, não. É a primeira vez. Em discussão, bem, o procurador, e o Divaldo perguntou, mas parece que a minha ação, não sei se o tempo foi suficiente, você quer falar? Não, é só para destacar que foi examinado pelo parecer 574. Ah, eu ia pedir isso aqui, voltei a colocar aqui. Mas está ok. É, viu, Divaldo, então a ideia é que hoje dá a interpretação de ser... Receita fixa mensal. É, por um equipamento muito simples, que na verdade é um cataventinho pequenininho lá em cima, né? Nós estávamos dando uma multa com base anual. Isso. Que não é justo, né? E mesmo sendo a receita fixa mensal, parece que a multa ainda fica na casa de milhão. Fica, fica, fica sim. É, fica, porque é um percentual grande, né? 10%, não é? 1%, então 1% é um valor bem acentuado. No caso, acho que o que a procuradoria examinou, acho que o agente até aceitava pagar uma multa de 1% ao mês. O que se ponderou é que se ele atrasa 2 meses, ele paga em relação a 2 anos. Se ele paga 5 meses, ele paga em relação a 5 anos de receita. É, aí fica o negócio. A gente analisou o contrato e aí foi uma limitação gramatical. Embora, obviamente, pareça ser essa a solução mais justa, afinal de contas, a transgressão é em relação ao mês. Então, naturalmente, seria a receita do próprio mês, mas não é isso que está no contrato. Não sei se por intenção ou por defeito. Por isso é porque o quadril entendeu que não tinha como dar outra interpretação ao contrato que não fosse essa. Mas que a diretoria teria discricionalidade para reduzir a penalidade, se entendesse que ela afrontasse a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo, naturalmente, convergir para essa aplicação de 1% ao mês. De fato, também corroboro da percepção do relator e do diretor jurosa, uma total desproporcionalidade na mesuração da multa. E aqui, senhores diretores, na sessão de terça-feira, nós tratamos de penalidade da cláusula 14, tanto do CER como do CCAR. Aqui vai na mesma linha. É uma cláusula de penalidade, é um instrumento regulatório e a diretoria tem discricionalidade. De acordo com o entendimento da procuradoria, essa cláusula não faz parte das cláusulas econômicas do contrato, podendo ser mudada para o regulamento. Não sei se seria o caso de adotarmos a mesma medida. A gente já estabelece esse encaminhamento, abre uma audiência com a minuta de resolução normativa. Ou então isso poderia ser feito no âmbito da 63, conforme você está destinando, que ainda vai ser submetido à audiência. Mas já de imediato, então, preliminamente, adotaria esse entendimento, para que não se guarde essa total desproporcionalidade entre o investimento que deve ser feito e a multa praticada. É, porque com certeza vão aparecer outros casos, não é? Sim, certamente. Eu só não sei se esse aqui é caso de 63, porque aqui é típica multa, penalidade contratual. Talvez, na linha dos outros, se faça uma alteração na redação do SER, faça uma resolução normativa, como foi proposto em relação ao SER, para dizer que a incidência da penalidade é a base mensal. E o cara não quis ler todo o voto, normalmente. Mas, para as outras usinas, hidráulica, termoelétrica, todo tipo, está na meia-trei. Ah, lá, desculpa. Na meia-trei não precisa fazer nada, porque lá já está previsto qual é a multa. É uma multa do grupo 2, o atraso na instalação de medidores. Só que lá não fala qual é o título de medidor, é só agora o medidor anemomérico está lá incluído. Já é meia-trei. Mas aí, ainda que seja isso, a gente precisaria, na linha do que aconteceu com o CCAR, fazer uma abertura de adiência pública, excluir a cláusula. Ah, tanto que eu estou dizendo que é só para os próximos incluídos, está no voto. Eu estou sugerindo para os próximos. Mas o que o doutor André colocou é que, além da gente resolver para os próximos, a gente pode resolver também... Ah, para os antes aparecerem em outros casos. Tanto que já existem outros casos, existe um com o senhor, existe um com o doutor André, e, se não me engano, essa penalidade está prevista na diretriz da portaria do MME. Então, talvez o melhor seja ajustar como foi feito, para prever que existe uma penalidade no contrato, eventualmente pode se ajustar para a base mensal, para se atender à diretriz da portaria, de ter uma penalidade por conta disso. E aí não haveria necessidade de ter dupla penalização também pela meia-3, porque essa já afasta a outra. Isso que eu acho que o que eu me lembro realmente está nas diretrizes. Claro que nós podemos, imagino eu, que a diretriz não ingesta. A gente pode interpretar a diretriz e colocar da forma que nós estamos colocando. Talvez o que a gente não, se de fato estiver na diretriz, não possa excluir. Mas interpretar e adaptar de uma forma mais apropriada. Tem razão. Mas, então, aí você acha que ainda assim caberia essa ideia de endereçar para a meia-3? Se não custar das diretrizes, né? É, tinha na diretriz daquilo dele, não sabe se vai ter, não se pode. Esse é um caso que a gente tem que interagir com o Ministério para não colocar na diretriz. Acho que é melhor. Porque já tem para tudo na meia-3, né? Não, não, não. Eu acho que é... Bem, de qualquer forma, eu acho que vale o endereçamento e na hora de analisar, aí cuida de verificar essa compatibilização. Mas, então, eu só não entendi com relação aos casos já presentes, na linha que o diretor André sugeriu. Não sei se a gente já estenderia essa ideia, seria essa? Estender essa interpretação... Essa é a proposta. É, porque senão vamos nos deparar de novo, né? Com o mesmo planejamento. Então, concordo também. Então, tá bom. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer no método de aprovimento parcial ao requerimento administrativo interposto pelas usinas eólicas Mande Seco 1, 2, 3 e 4, contra as multas aplicadas pela CCE por atraso no envio de dados anemométricos, no sentido de determinar a CCE que recalcule a penalidade com base na receita fixa mensal do contrato para o período em que foi verificado o atraso na medição de tais dados. Pois é, mas aí, então, aqui nós precisamos complementar, né? E que tal o procedimento? Mas aí é a ideia da abertura da audiência pública, exemplo, do que nós fizemos nos outros? No outro, teve uma motivação de audiência pública, porque esse recurso iria para uma conta. Aqui a lógica é similar, não é? Essa penalidade, então, para ficar aderente às nossas decisões... Não é aquela, não é isso? Então, eu vou proclamar aqui, ver se estão de acordo nesse outro tópico, tem que ser incluído aqui, né? Estender esse procedimento em caráter provisório, preliminar, não é isso? Até que seja aí concluído o período de audiência pública, do que seria, então, determinado aqui a área que propusesse uma revisão da norma, não é isso? Para ser submetida à audiência pública pelo período aí de um mês, que eu imagino que poderíamos pensar no período... É simples isso aqui, né? É bem simples. Quem sabe do dia 23 da próxima segunda-feira, você acha que está bom? Tá, tá. Depois, se for o caso, a gente ajusta a data. As outras vão, a gente abriu a audiência pública de 23 de dezembro a 21 de janeiro. Seria aderente também. Vou colocar na mesma linha? Então, no período de 23 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014, no sentido de discutir aí essa questão da modificação dessa interpretação da cláusula para considerar a receita mensal, né? E também determinar que essa matéria seja objeto de discussão no âmbito da revisão da 6.3 que está em curso. Eu acho que aí pode ficar uma orientação genérica. Próximo item.